Vamos falar em jogadores, contratações, quem pode chegar, quem pode vir. A gente tem agora um sai do muro gostosinho aqui de placa. Eita, vou ver aqui. Da seguinte maneira, jogadores livres no mercado. Esses caras aí, a exemplo do Depay, que tá ali com a sua headband. Você que joga tênis muito bem, ô Ricardo, e tá assistindo o US Open toda madrugada. Rapaz, eu fui dormir. Esse headband. Fala em contusão, hein? Tu assistiu o Dimitrov ontem, triste. Eu tava torcendo pro Dimitrov. Você viu o que eu postei no Instagram, lá no Story? Só o relógio dele, mais de um milhão de reais, ele usa pra jogar tênis. Tá bom pra você, não? Por isso que você acordou em cima da hora hoje, né? Entendi. Grande Dimitrov, hein, que... Hoje tem vi a dar demais, hein? É, se terminar aqui, né? Uma da tarde. O Dimitrov perdeu ontem pro Tiafol, né? E a gente vai ter uma semifinal norte-americana, né? O Fritz, Taylor Fritz, que bateu o Isverev contra o Tiafol. Sexta-feira, na hora do jogo da NFL, do jogo do Brasil. É isso, eu vou estar vendo a NFL, né? Vamos lá, ó. A gente tem ali... Deixa eu ler os jogadores aqui pra vocês. Primeiras categorias, tá? Sobra no Brasil, vale o risco ou descarto. Deixa eu pegar aqui. Tá? E aí os jogadores aparecem aí na tela. A gente tem ali o Dele Alli primeiro, tá ali o André Gomes também do lado dele, o Xopo Moting, o próprio Memphis Depay, o Kiacher, o zagueiro, tá? O Martial, o Matip, o Perisic, croata Perisic, né? Ex-Inter de Milão. O Rabiot, o Rafinha Alcântara e também o Sérgio Ramos. Rafinha Alcântara. Puxa merda, mano. São todos os jogadores que nesse momento estão sem contrato, sem vínculo com nenhum clube. É só o famoso, pra quem joga o FM aí, quem é fã do FM, o Football Manager, abordar pra assinar. Né? Você joga um fifinha também, você só aborda o cara pra assinar. Tem as luvas, mas você não precisa negociar e fazer proposta com nenhum time. Tá. São quantos em cada casinha aí, ô meu director? O que você imaginou de números aí pra gente? Pode variar? Só tem que completar todas. Pô, pode descartar o Dele Alli já, né? Que é o primeiro ali, né? É. O Dele Alli, nem ele tá querendo jogar bola mais. Cara, as últimas quatro temporadas o cara não fez nem dez gols. Não chegou nem a dez gols. Somando, tá? Somando. Não é por temporada, não. É somando, tá? Dele Alli... Que é um baita desperdício, né, cara? Uma pena, cara. De talento. Mas você acha, Jorginho, se ele chegar aqui no Brasil, ele não joga? Não, ele tem muito problema psicológico, cara. Tem 28 anos, cara. E assim, a carreira não decolou. Não, né? A carreira estagnou. Estagnou, não, né? Acho que a carreira... Não saiu. É, foi ladeira abaixo o Dele Alli, né? Foi ladeira abaixo. É. Eu vou falar assim... Apareceu bem no Tottenham ali, né? No início da década... No início da década... No meio da década passada, aí... Ah, então, ó. Dele Alli pro descarto, né? Galera já comprou. Não, eu não levaria, não. Tá. Então, descarto. Eu descarto. Qual é o próximo? É o André Gomes, ex-Everton, né? Ex-Barcelona também. Jogador de seleção portuguesa. Meia, André Gomes. Que não permaneceu no Eder. É, porque aqui a gente tem que pensar em Série A, né? É. Foi pra Série B, é bom o André Gomes. É, até Série A, né? Ele é novo ainda, né? Se eu não tô enganado, o André Gomes, ele teve uma lesão seríssima, que é um lance que o som, jogo do Tottenham e Everton, lembra? O som sem querer pisa no tornozelo dele. E aí ele tem uma fratura bem grave. Ele fica um bom tempo fora. Vou falar uma coisa pra você. Dependendo do valor e do contrato que foi feito, vale o risco. É? Um contrato de produtividade aí, né? Jogos, tudo. Acho que bem feitinho, vale o risco. Eu acho que ele não permanece assim no Everton, porque o Everton tá lá com aquela situação de que precisa ser vendido e tal. Era a 777 que ia comprar, a 777 praticamente faliu. E aí tá a Eagle Holding lá do Textor tentando comprar, mas precisa se desfazer do Crystal Palace. E o Everton, mal das pernas, né? Se salvou na Premier League passada, mas nessa o início já é constrangedor. Não foi a passada que perdeu pontos? Foi, perdeu pontos, mas conseguiu se salvar. Então, assim, talvez por isso ele não tenha permanecido no Everton, porque ele era um alto salário também, né? Um contrato bem amarradinho aí, acho que vale o risco. É, vale o risco. Vale o risco. A passagem dele no Lille foi, dessas últimas aí, foi a melhor? Foi. Não foi mal no Lille? E é um jogador que fala português, né? Já ajuda. Ia chegar já ajudando na adaptação, né? E o Xopo Moting, que é o próximo que aparece aí, pessoal? Aí não precisa, acho que nem muita discussão, né? Você gosta? Jogador de PSG, de Bayern, de Munique. Eu acho que aqui no Brasil ele sobraria, viu? Tô com a Gil. Tô com a Gil. Vai sobrar aqui. Se vir, sobra. Ele tem toda a cara de que sobraria aqui. Porque ele já sobrou diante de momentos mais complicados. E que ninguém apostava. Ó, porque a gente vê... E aí ele do nada saía do banco e metia gol. Eu também acho. E a gente vê jogadores assim, teoricamente folclóricos, né? O Bright White, o Bolasci, jogadores que vieram agora pro Brasil, que estavam no sucesso. E que não faziam o sucesso do Xopo Moting lá na Europa. E ele parece fácil de lidar. Qual? Kazin. Até o Kazin jogou aqui, cara. Kazin, vai sobrar. Se vir, sobra. Sobra no Brasil o Xopo Moting? Não a temporada passada, mas a anterior, a 22, 23, ele tem mais de 20 participações pra gol do Bayern. Sim. Do Bayern. 17 gols em 30 jogos e 4 assistências. Olha isso. Pô, 21 participações em 30. Pô, nada mal, cara. Nada mal. E vindo do banco, hein? É, e jogando no Bayern, tá? E jogando no Champions. Eu acho que aqui, sim. Não é... Porque no nível Europa, ele não é bola de ouro. Ele não é top 10. Mas aí eu dei os exemplos, né? Bolasse, Bright White também não era. Pra realidade do Brasil, por mais que você não goste do cara, mas transporta pra nossa realidade. Aqui eu acho que ele podia jogar bola. Isso. É que o Fortaleza tem um atacante bom, mas no Fortaleza eu acho que ele ia bem, viu? Memphis Depay é o próximo, pessoal. Um pouco não que a gente analisou, né, G? O Xopo, inclusive, acho que é uma opção mais acessível do que o Depay. Também acho. De grana, né? De grana. E menos afiscado, eu diria, né? É, porque eles têm menos... Exatamente. É que o Depay é bem mais midiático, né? Depay é mais midiático, é titular de uma seleção importante. E mais novo também, né? É mais novo, né? Fez uma boa euro. Eu acho também... A questão do Memphis Depay é a questão física, das lesões musculares, que principalmente nas duas últimas temporadas atormentaram o Memphis Depay. Mas na qualidade, sobra no Brasil, pô. Se jogar 60% que já jogou, sobra. 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 Então, vai pro sobra. Chegamos ao Kiar, zagueiro que não permaneceu no Milan, zagueiro de seleção dinamarquesa, foi capitão do Milan por um bom tempo, capitão de seleção dinamarquesa, ficou marcado por aquela cena em que ele salva a vida do Eriksen, né, rapidinho, consegue atender o amigo ali dentro de campo. Eu acho um baita de um zagueiro, mas eu não quero influenciar vocês aí, não. Não, não quero não. Kiar, não vai. Não quero jogar nós contra a audiência. Não, não. Mas é que ele já na temporada passada não jogou muito, né? 35 anos. É, jogou 25 jogos. Ele teve lesão, né? Porque ele se machucou. Mas assim, ele passou cinco temporadas no Milan e como titular na maior parte do tempo, um zagueiro seguro que eu acho que pro Brasil vale o risco. Amigo, vale o risco. Eu acho que é vale o risco. É, vale o risco. Ele tem 35 anos completados nesse ano de 2004. É aquilo lá, faz um contrato bem feitinho, bem amarradinho, com metas. Se jogar tanto, tem tanto. Se não jogar, tem tanto. Ô Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe, pode trazer pro gigante. Simon Kiar, é o meu zagueiro. É o meu zagueiro pela esquerda. Eu acho um zagueiro seguro, não acho um zagueiro extraordinário, acho um zagueiro seguro. Não, o jogo aéreo dele é muito forte. É, eu acho que ele vai sobrar aqui, tá? É, chegamos a Antony Martial. E aí, senhores? Então, o Marcelo, acho que ele teve uma proposta do AEK, se eu não estou enganado. AEK Atenas, mas é uma proposta gigantesca. Quem tem proposta do AEK, joga no Brasil, hein? Mas parece que é... Quem joga no AEK, joga no Brasileirão. É uma proposta recorde na história do AEK. Entendi. Ah, eu acho que desde 2020, acho que foi a temporada de 19-20, foi a última temporada expressiva do Marcial, é um jogador que vem apresentando menos, né? Mas vale o risco, Jorge. É, vale o risco. Vai ser difícil de descartar mais algum outro nome aí, porque é assim, eu vou trazer, vale o risco, se o contratinho for bem feito, ele jogar, irmão. E ele tem 28, né? É, vale o risco. Ele é mais novo que o Manchester United, né? É que assim, passar oito anos no Manchester United é uma coisa também complicada, nos últimos tempos. Então, acho que ele merece um desconto por isso, pela bagunça que tem sido... Pode ser, mas talvez ele não tenha conseguido outras oportunidades de mercado para sair dessa bagunça, porque o mercado não enxergue ele, o mercado de primeira prateleira da Europa, né? Não enxergue ele como um jogador com esse potencial, né? Pois é, então, o AEK é o clube que está falando dele, é o clube de terceira prateleira, vai, da Europa, pelo menos. O Marcial, cara, ele já ganhou o Golden Boy, né? É que a carreira dele não foi o que se esperava. Não explodiu. Mas eu acho que aqui vale o risco, velho. Aqui vale o risco, velho. Eu também acho que vale o risco. Eu acho que, cara, eu não sei se valia. Eu acho que ele vem caro. Eu acho que ele vem caro. Com tantos anos de Manchester United, ele é um cara que vai chegar caro. É, o patamar dele é. O patamar salarial dele, com 28, pô. Se o Depay com 30, que flopou no Atlético de Madrid, 2,5 milhões de salário, o Marcial não vai pedir muito menos que isso, não, hein? Mas você acha que não vale o risco, cara? 28 anos? Sim, depende do tamanho do risco, depende do tamanho do salário, do investimento. Depende do clube, né? Depende do tamanho. É porque, assim, a depender do contexto aqui... Eu talvez descartasse dependendo da pedida. A gente tem que criar situações, né? Porque a depender do contexto aqui, todos esses caras sobrariam no Brasil, pô. É isso. Sim. Porque só tem jogador bom aí, cara. A gente selecionou os melhores nomes que estão livres no mercado, né? Tem alguns aí que eu não sei, não, né? Joel Matip, pra quem tá procurando um zagueiro. E aí, Giovana? É bagre? Vale o risco? Vai sobrar no Brasil? É um que eu acho que sobra no Brasil. É? Ele é muito bom. Eu acho ele muito bom. E acho que ainda tem nível pra jogar no Brasil, mas tem sido vinculado ao Westbrook. O Clopão gostava muito dele, né? Quantos anos tá aqui? Eu acho que é de uns 33. 33? Pô, tá na flor da idade, né? Tá na flor da idade. Eu vou deixar pro Jorge decidir. Ele é mais novo que o Kiaia, né? É, mais novo. O Kiaia tem 35. Jorge, se vira aí, pra mim vale o risco. Se vale o risco no Kiaia... É. Pra mim vale o risco. É. É muito tempo de Liverpool. Muito tempo de Liverpool, né? Já teve temporada recente do Liverpool de mais de 40 jogos. Não tem sido o caso, né? Nas últimas temporadas. Mas eu acho que é um zagueiro de boa estatura. Acho que é um nível do Kiaia, assim. Não é um zagueiro de primeira prateleira europeia, mas não é de top 10, né? Claro, né? Acho que primeira prateleira, se a gente deixar a prateleira maior. Mas eu acho que pro Brasil, pro nível dos zagueiros que a gente tem aqui, olhando até pra... Você falou de Série A, né? Se você olhar pras agas aí da Série A, eu acho que em alguns clubes o Matip jogaria tranquilo. Tranquilo. Só que valeria o risco. Não, sobrar não, mas acho que valeria o risco. Aquele pele rato que jogava com ele lá, ainda tá lá? Tal do Magui, Magué, Magui... Maguai. Isso aí, ainda tá lá? Aquilo... Maguai no... Dependendo de onde ele estiver, dependendo de onde ele estiver, lá na Inglaterra. É descarto. Isso é ruim que dói. É, eu acho que pode botar o Matip no sobra, acho que eu vou coagir. Vai coagir? Acho que eu vou coagir. Tá novo ainda. Mais novo que o Kia, vindo da Premier League. E acho ele bem comprometido. Acho que sobra. Chegamos no próximo, que é o Ivan Perisic, que tava por último no Tottenham. Ou ele foi pro... Não, ele tava no High Dock Split. Isso, isso, isso. Que é o time que revelou o futebol. Ele tava na Croácia no mesmo time que o Rakitic, né? E agora tá sem clube, né? E aí? Tá com... Deixa eu ver aqui. 35 anos. Aqui, eu descarto. Joga de ponta esquerda. Eu descarto. Mas por que você descarta? Eu descarto. Ah, foi pra uma liga menor. Então, eu acho que depende o valor. Eu descarto. Eu, no meu time, não quero. Dependendo do valor, eu acho que vale o risco. Acho ele bom jogador. Mas já tá indo pra um caminho de aposentadoria, né? Vem aqui pra... Vem aqui pra... Só passear. É, cara. Duas temporadas na... Na Croácia. É, uma agora vai emendar a outra, né? Se continuar, né? Na Croácia, cara... Eu acho que ele vem aqui pra conhecer o Brasil, passear. Tô fora. Ah, se bola ele tem. Jogador rodadíssimo, né? Será que quer mais? De Inter, de Bayern, de clubes grandes, de títulos. Acho que, assim, Brasil é muito diferente, né? De tudo da Croácia, né? De clima, de logística. Acho que todos eles têm um risco aí de adaptação. Porque a gente tá levando aqui o cenário ideal, né? De todo mundo chegar, se adaptar. Mas pra tudo aí tem um risco embutido. Acho que Croácia, então, é muito diferente do Brasil. Muito, muito. Que é onde ele tá jogando hoje. Se não fosse a idade dele já avançada, né? É, então, acho que o físico é uma coisa que pega aí. É, eu acho. E pra posição dele, né? Porque ele era um ponta de profundidade, né? Cara que partia pra cima ou que cortava pra dentro. Ele rompeu o ligamento cruzado há pouco tempo. É, então. Daí, eu... Eu acho que é descarto. Eu acho que eu também descarto. Ele tava ali na primeira prateleira naquela Inter de Milão. Vale o risco, mas... Tava chegando em final de Champions e tal. Aí, daqui a pouco, vai pro Tottenham. Não rende. O Tottenham empresta ele duas vezes. Foi um declínio rápido, né? Acho que tem um risco de se lesionar demais aqui. Foi campeão no Tottenham? Não. Ok, muito obrigado. Se é uns oito anos atrás ali... Aí é outra conversa. Na Inter, a própria ida dele pro Bayern, eu acho que a gente colocaria ele no sobra. É, eu diria que uns quatro anos atrás, cara. Pode ser. Porque foi rápido, o declínio dele foi rápido. É, mas com lesão e tudo, né? Hoje eu descartaria. Ele tava sendo campeão da Série A com a Inter há quatro anos atrás. É... Lesão grave, recente. Que é um da Champions com o Bayern, nem me lembro. É, com o Bayern também, exato. É, Rabiot, cara. Eu falei hoje que o Galatasaray tá fazendo proposta pra todo mundo. Cara, isso aí é uma encrenca. Um deles é o Rabiot. Isso aí é uma encrenca, mas... Isso aí é a mãe dele, ele... Não interessa. Vem no pacote a mãe, né? Nossa senhora. Pode vir a mãe o pacote todo. É o bom é que não falo português, né? O que sobra? Esse sobra aqui no Brasil. Mas, cara... O pacote é complicado, mas no campo ele sobra. Mas vai ter que ter paciência. Vai, mas não faz mal. Disputou a Euro com a França. Não faz mal, eu quero. É Rabiot no meu time. Eu quero Rabiot. Rabiot tá jovem. É. Pô, Rabiot não tem nem 30. Sim. Jogador que dá uma dinâmica de meio campo interessantíssima. Porque ele é meio vagabundo, né? Ele é meio... Cara, mas assim, pro que a gente tem aqui no Brasil... Meu Deus do céu. Pô, assim, nas últimas temporadas, num nível muito bom na Juventus. É, na Juventus, o torcedor era âmio ou odeio. É, eu ia falar isso. Não tinha meio termo, né? Ou a galera amava o Rabiot ou odiava com todas as forças. Eu acho ele um jogador mediano pra Europa. O problema é que o Rabiot vai chegar aqui pedindo 10 milhões de reais de salário. Pra Europa ele é mediano. Com a mãe dele negociando, vai pedir 10 milhões de salário. É. Esse é o meu problema. Precisando do contato da mãe do Rabiot pra negociar o nosso. Deixar o remelente em pânico. E aí, sobra no Brasil, Rabiot? Sim, sobra, sobra, sobra. Até pela idade, né? Acho que sobra, sobra. O problema dele é assim. Vestiário. A mãe não é só a mãe, assim, pô. O extracampo dele é enrolado. Ele é meio melindrado, né? É difícil, né? Ele é meio melindrado aí, o Rabiot. Ah, então, se ele é isso aí, tem um time pra ele jogar tudo. Mas eu gosto, cara. Eu gosto. Temos os últimos dois. Rafinha Alcântara. Rafinha Alcântara, que tava por último no futebol do Catar, né? Última passagem dele. É, e subpega, né? Muito problema físico, né? E problemas graves, né? É, e nunca engrenou. Eu, sinceramente, assim, descarto. Eu não me lembro... Caramba. Eu não me lembro a última vez que eu vi o Rafinha jogar, na verdade. A última recomendação que eu tenho dele jogando muito bem foi no Celta de Vigo. No Celta de Vigo. Eu trago, se for pra um contrato de produtividade, é um contrato bem amarradinho. Se não, é um descarto. Eu acho que tem que ser produtividade. Porque ele já teve lesão de LCA, ele já teve ruptura de menisco, lesões muito sérias. Muito sérias. E o futebol do Catar, né? Isso me preocupa também, o nível de enfrentamento recente, né? De um cara que tá vindo do Catar, eu acho que é o risco alto. É quase descarto mesmo, né? Eu não sei se valeria, é. Acho que é um quase descarto. Não pela bola, sabe? Mas a carreira dele foi muito acidentada, né? Muito com as lesões. Agora você contrata aqui, ó. Você vai entrar em campo, você vai receber. Se não entrar, não vai. Aí tem meta. Se jogar 30 jogos na temporada, tem gatilho. Assim, poderia pensar. Se não, eu descarto. Então é descarto aí pro Rafinha Alcântara. A pena, né? E aí a gente fica com o último nome dessa lista. Sérgio Ramos. Eu tenho que falar dele, é o Ricardinho. Aos 38 anos de idade. Quem sabe da vida dele é o Ricardinho. O Ricardinho. Zagueiro mau caráter. Quero ir no meu time pra ontem. Sobra no Brasil. Não jogou nada no Paris Saint-Germain. Mas sobra no Brasil. Só de olhar pra eles, o jogador brasileiro. Eu morrer de medo. Quero o zagueiro canalha no meu time. Mau caráter como jogador de bola. Não quer saber. Chuta o outro de qualquer jeito. Quero! E assim, no Sevilla ele jogou pouco por conta de lesões e tal, né? Mas, mas, se tu botar ele no ataque em qualquer time no Brasil, ele sobra. De cabeça. O que vai fazer com ele cabeça? No ataque. É o Sérgio Ramos. O cara olha pra ele e fala assim, será que eu vou enfrentar mesmo? Por isso não tá precisando de um 9? Eu ia falar agora. Todo respeito do ataque do Timão hoje, de repente, faz mais gol, hein? Olha. O que aí sobra? Ainda só com 37 pra 38, né? 38. Sobra. Sobra. Mas fácil, hein? Nossa senhora. É, esse aí é poupa tempo, né, minha galera? Nossa, você bota o Sérgio Ramos na zaga de um time arrumado, assim, na zaga de um Botafogo, na zaga de um Palmeiras. Nossa, a mãe do céu. Tu vai partir pra cima, mas dele tu vai pensar duas vezes. Porque se precisar, ele chuta. Eu gostaria de ver o comportamento de alguns, inclusive, pra cima do Sérgio Ramos. Eu gostaria de ver o Sérgio Ramos num grenal. Nossa senhora. Nossa. O que eu já disse aqui. Imagina. Se a época que ele tava no Real Madrid, o Real Madrid fosse enfrentar o Paris Saint-Germain do Neymar, eu tenho zero, zero dúvidas. Onde é a condição do Neymar? É no pé. Ele ia pisar no pé do Neymar. Ele joga assim, tá na ele. Ele faz isso. Eu não sei se eu não ligo na final contra o Liverpool. Ele deu o ipom, ele tirou o salá do jogo, cara. Não só isso, mas ele... Mas lá o goleiro tem que ter tri-ministro no jogo? Aham. Ele é frio, cara. Senhora cotovelada. E não tomou cartão ainda. Ficou até o fim do jogo. Esse aí sabateu. Lenda. Esse sabateu. E ali tudo é lindo. Pronto, falei.